Aí pessoal, beleza? Vamos dar início a mais uma caçada agora, eu e os meninos caçadores, já tem um pra capo mato, não dá pra ver, os outros quatro estão ali, aqui, e é isso aí, mais uma aventura, mais uma caçada, pra vocês que curtem os nossos vídeos, que gostam do nosso conteúdo, e é isso aí, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha, pra nosso vídeo chegar a mais pessoas, e é isso aí, Léo, Bileu, Norato, redução, cadê o outro cara? O Êndio tá pra cá, cadê? E o Ed tá mais ou menos por aqui, assim. É o bichinho, ó, né? É o bichinho, né? É o bichinho, né? É o bichinho, ó, repara aí, ó. olha o ninho aqui olha o moleque nem olhado tem uma rolinha aqui vendo o toco vamos ver o que a gente se abalagem de ver esse é o que a gente se abalagem de ver olha, cê é Errou Olha o sujeito Olhou? Olha lá, olha lá Aqui é uma graúna perto dela Ah, olha Olha a graúna lá Ali o caçador Igor Querendo matar uma Graúna passando de cima dele Olha lá Olha lá Ele vai lá Ele vai lá Te liga aí Agora se ele vai matar, não sei Errou o primeiro Errou o primeiro tiro Vai pro segundo tiro Errou o segundo também Errou o terceiro Olha lá Olha lá E era três Ah, olha lá Olha lá Dedo mata ali Dá o algodão Dá o algodão Dá o algodão Olha lá Olha lá Olha lá Ah, tu quer agarrar o bichinho vivo? Dá o algodão Vai Vai começar com a tua bota Bota a culpa em pedra Não A quebra aqui é quebrada Acho que tá um ali Amarelinho lá Seu, tem que tirar o chapéu pra tua ruindade Lá está, mentiroso Lá está Tô ardendo ele daqui Olha lá Olha lá Na pontinha do gai Na ponta do gai Olha lá Diga aí E aqui é dois papapá peixe Papapá peixe não Dois pajézinhos Você vê? Pajézinhos Tu matou dois Cadê o outro? Só dois E o outro? Quem matou o outro? Só dois Quem matou o outro? Oi Oito Ah, rapaz Grande demais Cadê o que tu matou? Tu tá sorrindo dos outros Como tá preparado Já matou dois Diz aí Tu matou quanto, Léo? Matou três Fazer curubu é do olho Eu tô tirando Ele vai pra pintar a baladeira Aqui, tá bom Eu baixei Fazer curubu é do olho Vou te dar a chave para te buscar o carro. Olha o tanto aí, galera. Olha, eu quero agarrar o chilo. Olha, eu quero agarrar o chilo. Eu quero agarrar o chilo. Olha, 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 eu quero agarrar o chilo. E aí, eu quero agarrar o chilo. Tá nem vendo. Eu quero agarrar o chilo. Tá poliado. Eu quero agarrar o chilo. Chama Bob, chama Bob. Chama Bob. Chama Bob. E aí, eu quero agarrar o chilo. 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 Eu quero agarrar o chilo. E aí, eu quero agarrar o chilo. E aí, eu quero agarrar o chilo. É bom, é bom. Uma rolinha sangue de boa. É isso aí. E a arma é boa? A arma é boa, é boa. O homem é ruim, mas o homem é boa Onde estava esse aí? Arruginha estava lá do outro lado, eu vim para ela ver, eu joguei de longe Então, vai azuis e já que estava indo pra lá, e aqui a gente, quem já esteja, eu vou ver em pó Com ele fora, olha o que a gente tem! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o filmei tu derrubando essa? Tchau. 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 Léo, do meio Davi e o último da esquerda Bileu. Léo, do meio Davi e o último da esquerda.